Saudações a todos, estamos aqui a bordo do Volkswagen Delivery 11180 na concessionária Tietê, caminhões e ônibus Volkswagen, fica aqui na marginal Tietê, número 700 sentido Castelo Branco aqui pessoal, pensou em caminhões e ônibus Volkswagen? Pensou Tietê A flash dica de hoje, como configurar o alerta de velocidade no delivery? Vamos lá Você vai fazer o seguinte, você vai virar a chave na posição 2 Vai aparecer a tela inicial Nesta tela de velocidade pessoal Embaixo da marcação de km por hora está a velocidade máxima Que você vai regular o limite de velocidade máxima, o alerta de velocidade Então tem 3 pontinhos ali, o que você vai fazer? Vai apertar OK, só um toquinho no OK Ficou com o fundo branco E agora você aperta o mesmo OK por 3 segundos Agora está aqui 30 km por hora Chegou a hora de ajustar Você ajusta Nesta tecla de navegação aqui Do computador de bordo Para cima você aumenta 5 km por hora Para baixo você diminui 5 km por hora OK? Como ele sumiu da tela, vou fazer de novo o procedimento Aperto aqui 3 segundinhos Olha lá Deixa eu passar para cá 30 km Estou apertando para cima 90 km Aí é só você dar um OK Então o alerta de velocidade está para 90 km por hora Eu quero tirar isso Dou um toquinho no OK Aperto por alguns segundos E ele zera novamente Fundo branco, aperto OK novamente E aí eu tiro a função Outra coisa Você pode também Ajustar o nível pessoal De intensidade aqui Você aperta o OK Então a intensidade Do som de alerta Vai em configuração, alerta de velocidade Dá um OK Então você tem 3 níveis, tá? Vamos ver aqui Navegando para cá Você escolhe o nível Eu dou um OK Esse é o alerta nível 2 O alerta nível 1 E agora Desculpa, alerta nível 2, né? Agora o alerta nível 1 Bem baixinho, tá? Nível 2 Nível 3 Então você tem 3 níveis de alerta Do som mais alto Ao mais baixo Então vamos deixar no nível 2 Doar um OK Aí você vem em voltar aqui Através da navegação Aperta OK Voltar Aí você vai lá embaixo novamente Vai em voltar Vai lá em cima Em computador de bordo Navegando na Na tecla de navegação aqui E dá um OK Aí ele volta A tela Inicial Você pode escolher a tela Navegando também aqui Pessoal, tá? Funções ativas Falhas